Combina nestas reuniões com a participação das crianças, mas é uma ronda que resulta do trabalho que temos a desenvolver com as Comissões de Proteção, desde o início da Registratura, esta é já a quarta reunião que fazemos e que no fundo pretende ir muito para além daquilo que nos é transmitido nos relatórios, que nunca trazem tudo, às vezes trazem pequenos constrangimentos, mas também casos de boas práticas de partilha de experiências que têm que ser aprofundadas nestas reuniões e a nossa experiência é que esta decisão de ter vindo para o terreno, de fazer reuniões com todas as Comissões de Proteção foi extremamente útil. Nós hoje temos um trabalho que é produzido de forma mais qualificada pelas Comissões, fizemos reforço técnico, investimos na formação, criámos instrumentos de gestão, nomeadamente uma aplicação informática que permite fazer uma gestão processual de outra forma, mas também o empenho e o trabalho dos técnicos, dos homens e das mulheres que estão nas Comissões de Proteção tem sido incansável e tem contribuído para afirmar aquele trabalho destes homens e destas mulheres no terreno. Penso que hoje perdemos já aquela que era uma imagem e uma representação social das Comissões de Proteção que se resumia apenas a um conjunto de homens e de mulheres que iam com as forças de segurança para retirar as crianças aos pais que não os tratavam bem. Hoje as Comissões de Proteção já são entendidas como instrumentos fundamentais para a gestão social dos territórios, aliás as próprias autarquias assim o entendem e cada vez mais, mas que trabalham, supervisionam a forma como as famílias olham para os seus filhos, como cuidam dos seus filhos, começam a trabalhar de cada vez mais organizada com as famílias de forma preventiva, com a comunidade, com os diferentes intervenientes e isso é, são ganhos muito importantes que se têm adquirido ao longo destes anos, aliás eu passei pela Comissão de Proteção de Santarém e relembro-me bem o que era a situação há cinco anos e o que é a situação hoje. O ideal seria que os jovens representassem, ou fizessem ouvir a sua voz nas Comissões. Estas reuniões são para lhes dar um empurrãozinho, não é? Estas reuniões são no fundo um ato simbólico e pretendem fazer, por um lado, com que eles sintam que a sua opinião é importante, que deve ser valorizada, que é importante que se façam ouvir de forma o mais profícuo possível. É preciso que o façam com elevação, é preciso que o façam com respeito pelos outros, é preciso que o façam nos sítios certos. E por isso que, nestas reuniões, é nós dizermos a todos nós que trabalhamos para e com as crianças, que é muito importante termos em conta a sua opinião, que por vezes há aspectos...